E continuando do Dona Festa de Iguatemi, ele que causou a maior histeria nas gaúchas, Sérgio Marrone, tudo bem? Tudo bem, e você? Altas performances, não é? Pois é, tem que brincar, tem que provocar o público, tem que provocar essa gritaria toda. É gostoso, né, esse carinho todo. Mas pena toda essa atitude. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já estivesse por aqui? Pô, já várias vezes, já vim trabalhar muito aqui, já fui pra Caxias do Sul, já vim pra cá, pra Porto Alegre, Santa Catarina também já vim muito. Gosto muito do Sul, eu gosto de mulheres lindas, o povo é lindo aqui, né? Adoro o Sul, tem praias lindas, Floripa tem praias lindas também. Muito profissional, o que tá rolando, projeção até o fim de ano? Cara, eu tô viajando que nem um louco agora, eu tô... Essa semana toda eu estive em Minas, estive em Fortaleza, estive em São Paulo. Essa semana toda eu tô viajando, tô fazendo esses eventos, basicamente esses eventos, eu ia fazer uma peça chamada Ababá, com direção da Bibi Ferreira, uma peça do Juca de Oliveira, mas a gente tá esperando sair a grana, essa época de eleição é um pouco complicado pra conseguir patrocínio, essa coisa toda. Então eu tô, por enquanto, fazendo esses eventos e com alguns projetos que eu tô conversando com uma produtora pra fazer um documentário sobre as primeiras expedições francesas no Brasil, do Saint-Hilaire, e um outro projeto também mais social, um programa que vai se chamar Atitude, que é pra incentivar as pessoas a tomarem atitudes próprias com relação aos movimentos sociais, essa coisa toda. Pra gente não depender tanto do governo, que tá difícil, né gente? Tô aqui em Sérgio Marrone, causando o maior frisson aqui no Dona Fashion. Fazer uma chamada só com... Os dois juntos. E você fique ligado, ainda no programa de hoje tem Dona Fashion em Guatemita, o Sérgio Marrone aqui comigo, presença forte no evento. Faz o convite pra daqui a pouquinho te assistir e desfilando no Dona Fashion. Galera, não sai daí, fica aí porque eu vou voltar rapidinho, vocês vão me ver na passarela, tá zoei pra caramba lá, hein? Um beijo! Daqui a pouquinho tem o Marrone, é o Dona Fashion com os lançamentos do verão 2013.